Fala galera, tudo bom? Meu nome é Cauê, pra você que não me conhece E hoje eu vim fazer uma trollagem com o Vini E ele tá lá fora, agora conversando com os pais dele E pra quem é novo aqui no canal, já se inscreve no canal, deixa o like Comenta bastante aqui, me dê mais sugestões de trollagem pra eu fazer com ele E bora lá pro vídeo Gente, ele acabou de vir aqui no quarto e me chamou pra ir no mercado Então acho que eu vou fazer essa trollagem no carro com ele Então bora lá pra trollagem A gente tá indo já pro carro Eu tô falando baixinho pra ele não escutar E a gente ainda tá no condomínio Eu vou posicionar a câmera lá no carro E vamos ver o que vai dar Tá bom assim? Tá amor, tá bom Pega dinheiro Pega dinheiro Vai colocar música? Não, o negócio tá bloqueado ainda, eu não consegui subir o código Achei que você tinha levado pra arrumar Tá bom Tô comentando que eu vou Espera, não era por aqui, eu vi o caminho Não, pra trás, amor Pera aí Ai, tacaruga Vou virar aqui Melhor? Mas é grupo de família Não, pra que você quer ver? Tô falando que é grupo de família Você tem que confiar em mim Tá bom, eu vejo pelo meu celular então Não, agora você vai ficar vendo Por que você vai ver pelo seu celular? Ué, porque alguém tá falando que eu não tiver duas semanas e tá com saudade Eu quero ver quem é Eu falei? Grupo de família? Você não tem áudio? Tá, então deixa eu ver Fala o nome da pessoa que é É grupo de família Quem é, Cauê? Não interessa quem é Grupo de família Então você não confia em mim Óbvio que não Depois de um áudio desse Você quer que eu fale o quê? Eu vou fazer o quê? Uma semana eu tava com você Eu vivo o tempo todo com você Como é que eu vou se encontrar com alguém? Porque não é pra você encontrar com ninguém Eu não encontro com ninguém Ah, você não encontra com ninguém? Não Então por que a pessoa resolveu mandar mensagem pra você Falando que tá com saudade E a gente vê duas semanas? Eu já falei Grupo de família Ah, grupo de família É Onde você tava duas semanas atrás, você lembra? Duas semanas atrás eu fui pra casa de um amigo Quando eu saí de casa Ah, você foi pra casa de um amigo Você falou pra mim que tinha ido pra Santo André No dia que você fugiu Foi, eu fui pra casa de um amigo Você foi pra casa de quem, Cauê? Eu não fui pra casa de ninguém Cauê Você acabou de falar que foi pra casa de um amigo Pra quem que você foi? Você falou pra mim que você foi pra Santo André Você foi pra casa de quem? Eu fui pra casa de um amigo da família Amigo da família em Santo André É Só uma aí falou pra mim que vocês não tem família em Santo André Sua mãe não conhece a sua família inteira Você conhece Não, ela não conhece Ah, tá bom, Cauê Agora você vai ficar bravo Não, imagina, eu não vou ficar bravo Para de acelerar, você tá louco Não vou parar de acelerar Vou deixar você na sua casa E eu vou fazer as minhas coisas Não vai não Vai fazer o que? Eu preciso comprar as coisas que minha mãe pediu Então tá, a gente vai no mercado agora Desce do carro Eu não vou descer do carro Desce do carro Não vou descer do carro Desce do carro Dá pra parar? Dá pra parar? Dá pra parar? Não, não dá pra parar Vinícius, a gente tá no meio da avenida Desce do carro Dá pra parar, mano? Desce do carro Dá pra parar? Desce do carro Mano, para com isso Vinícius, meu Gente, ele tá putando Mano, parece infantil, cara Cauê Vamos lá Duas semanas atrás você foge Vai pra casa de um amigo Vai logo Cala a boca Escuta o que eu tô falando Não manda eu cala a boca Quem é a pessoa? Eu já falei Quem é a pessoa? Não interessa quem é a pessoa Quem é a pessoa? Não interessa Cauê Eu vou desligar Presta atenção, você tá dirigindo? Cala a boca Eu vou desligar Eu vou desligar todas as redes sociais daqui Eu não quero mais saber Eu vou comprar as coisas pra minha mãe Vou te deixar em casa E ó Não quero saber Vai pra casa dessa pessoa e fica lá Então tá, Vinícius Pode chamar de Vinícius Pode fazer o que você quiser, Cauê Chega Quer ficar escondendo? Então você esconde Agora alguém tá ligando Quem é que tá ligando? Eu não sei quem tá te ligando Oxi, agora... Alô? Eu espero a resposta deles amanhã E a gente conversa melhor Pode ser? Falou, tchau, tchau Nem adianta a bufaca, velho Não adianta Tá bom, Vinícius Tá bom Não, você para de me chamar de Vinícius Que quem tá bravo com você aqui sou eu Tá bom, fara a obra, vai lá Eu sei Eu que tô dirigindo Eu tenho carta Agora o retardado vai ficar parado lá Vai, p***a Você sabe, eu vou comprar as coisas pra minha mãe e eu vou te deixar em casa Tá bom, Vinícius Amanhã eu entrego tudo que tá na sua casa Tá na minha casa eu entrego pra você que é seu Tá bom Tá bom E pode tirar a aliança Tá Sério, já tô tirando Beleza Não quero Infantil Infantil? Muito infantil É, infantil Uhum Muito Ele tá putaço Ele tá muito puto E eu vou agora colocar o nome da pessoa que ele tem ciúmes Eu vou falar que foi a tal pessoa E vamos ver como ele vai ficar a reação dele Gente, ele tá muito puto comigo É, tô com medo de ele gritar aqui no mercado Porque eu tenho vergonha Mas vamos lá Gente, ele tá muito puto E eu quero ver qual vai ser a reação dele quando eu falar que foi o Gabriel que mandou Gente, estamos voltando pro carro Ele já comprou as coisas dele E eu vou voltar pra trollagem Bom, já vou deixar gravando Já E também não lá Ele tava muito bravo Muito bravo mesmo Tô esperando que eu falar Falar o que? Falar com quem que você tá conversando E o que você faz Você ia falar, você vai ficar bravo Eu já estou bravo Já não quero mais nada Já tirei a porra da aliança Nesse que você queria, você conseguiu Você não quer ir pra casa dessa pessoa, então você vai agora E eu quero saber quem é Tá Quem é? É o Gabriel Ah, tá Então o dia que você fugiu, você vai pra casa do Gabriel É isso Tinha algum lugar pra me ficar? Tinha, eu ofereci Não, não Eu ofereci Não Você prefere ir pra casa de contatinho seu do que vir pra minha casa quando você tá fugindo No dia que eu tinha brigado, eu tinha brigado com você e com a minha mãe Você brigou com a sua mãe, você não brigou comigo Você Eu não queria falar com a minha mãe, eu não tinha licuado E você prefere ir pra casa de contatinho seu do que vir pra minha casa É, Vinícius, é, é, é Você vai ficar gritando comigo agora? Vou Você não quer descer da merda do meu carro? Eu não vou descer Vai, você vai descer Não vou descer Vai descer Não vou Você vai descer Vai ter que me tirar a força Ah, você tem certeza? Vai ter que me... Por que você vai me tirar a força? Vou O carro é meu Não, caguei que é seu Ah, é nosso Não, é meu Tá no meu nome, não tá no seu Mas não é nosso Não, é meu Agora você vai ficar bravo só porque eu fui pra casa do Gabriel? Não, imagina, vou ficar super de boa aqui Para de acelerar que nem louco Você vai bater a merda desse carro? Não vai bater a porra nenhuma Cuida da sua vida Ganhei se você queria Se você não sabe cuidar da sua vida, então você cuida Tá bom, Vinícius, tá bom, tá bom Fala nada É, não fala nada mesmo Vou ficar com o Gabriel que eu ganho mais Então fica Desce do meu carro Não vou descer Eu tô no meio da rua Se eu descer daqui, eu vou deixar o carro parado no meio da rua Tá bom, se eu descer, eu desço, então Tchau Gente, ele tá muito puta Eu tô rindo muito Porque tá tipo uma cena muito engraçada Bom, gente, como vocês viram, ele caiu na trollagem E eu tô pensando já em falar pra ele que isso é trollagem Então eu vou esperar ele passar aqui no farol E vou entrar dentro do carro Ah, eu tô com medo Pera, eu vou voltar Ele vai me deixar Tô voltando pro carro Tô com muito medo Eu esqueci meu celular Pode pegar essa bosta aqui Por que você vai olhar no meu celular? Porque eu quero saber o que você tá fazendo Não interessa pra você Você pode me deixar em casa pelo menos? Não, eu não vou te deixar em casa Eu vou ficar em minha casa Porque minha mãe pediu pra eu comprar as coisas E você vai ficar por lá Beleza Você pega as suas coisas e vai embora a pé E aproveita e leva a aliança Joga a aliança longe Faz o que você quiser com essa bosta Tá bom, então Só preciso te falar uma coisa Tem certeza disso? Absoluta Você tem certeza? Absoluta Então tá Então posso ficar com o Gabriel? Pode, a vontade Pode ficar Só tem mais uma coisa pra falar pra você É trollagem Gente, ele tá muito puto ainda Olha aqui Olha aqui, bebê Para Vai ficar assim mesmo? Gente, ele ainda tá um pouco puto comigo Mas já já ele fica de boa Já já ele fica de boa? Então, gente, eu vou finalizando o vídeo Porque o vídeo Vai finalizar bosta nenhuma Olha pra cá Brilha pra cá Você tá fudido agora, tá? Ah, se eu fudeu Tá ferrado Se vocês gostaram dessa trollagem Por favor, gente Deixa o like Deixa comentários aqui, por favor E se vocês quiserem outra trollagem É só comentar aqui E me dê ideia Ideia de trollagem Agora me fala De quem é esse áudio? Esse áudio? De quem é esse áudio? É de um amigo meu Iro Quem é esse áudio? É o Iro Não sei se você conhece Não, não sei Eu quero ver o celular agora Me dá Gente, ele ainda tá fuçando meu celular Tô fuçando mesmo Você tá dirigindo, amordando o celular Pode procurar o negócio Eu quero ver o áudio Eu quero ver a conversa Bom, é isso, gente Não, abre o negócio Abre o negócio Ai, meu Deus Espera Meu Deus Tá bom Bom, é isso, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau